Não vou estar sempre para levantar ele, não. É, eu fazia isso também. Se levanta. Não foi nada. Se levanta. Entendeu? Porque, não, impressionante, né? Quando o filho cai em alguma coisa, muita gente dá atenção e ele chora. Não sei. Psicologicamente aí vai ter alguma explicação, alguma coisa, mas esse exemplo, aquela história não é fácil ter isso, né? Porque o papel do pai e da mãe, de quem realmente é pai e de quem realmente é mãe é a colheira. Mas tu sabe que tem assim, tem também o papel do pai e o papel da mãe. Ou seja, o papel da figura masculina e da figura feminina. Porque nem sempre é um pai e uma mãe que desenvolve, né? Que tá lá conduzindo esse papel. Mas o papel mais feminino é mesmo esse de acolher, é esse amor. E o do pai é de manda para o mundo, entendeu? O papel masculino é manda para o mundo e o da mãe tá acolhendo. Então é o equilíbrio entre esses dois papéis que vai fazer com que você tenha um filho bem-sucedido. É, é verdade. Fácil? Não. Mas possível.